Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro Ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level Um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas Como se comunicar com as estruturas bases do inglês As estruturas essenciais O necessário para você ter um bom nível de comunicação E além disso você vai ter suporte diretamente comigo O valor do curso é apenas R$ 97 Isso mesmo, R$ 97 Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses Não, você vai pagar esse valor uma única vez R$ 97 E assim você vai ter acesso ao curso para sempre Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações Esse valor, essa oferta é por tempo limitado Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo E caia para dentro da jornada de aprendizado Onde você vai aprender as estruturas bases Essenciais da língua inglesa Eu te espero lá Olá meus amigos Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes E hoje nós vamos estudar inglês Analisar Extrair o máximo de palavras, de vocabulário Desta cena do filme Universidade Monstros A sequência que conta a história de Sully e Mike Estudando na Universidade Monstros Antes de trabalhar na Monstros S.A. Para começar, a primeira coisa que eu quero pedir para você é Solta o like aqui nesta aula Compartilhe este vídeo com alguém E bora para mais uma aula Nesta cena que nós vamos analisar Sully e Mike acabaram de ser expulsos da faculdade Eles acabaram de literalmente passar pela porta de saída da Universidade Monstros E aí eles tem uma conversa ali que supostamente seria uma conversa de despedida Mas é claro né Ainda teria muita coisa para viver pela frente Mas nós vamos analisar essa cena que não é tão longa É uma cena bem curta Nós vamos começar assistindo com legendas Ou melhor, vamos começar assistindo sem legendas né Vamos começar assistindo sem legendas E aí depois a gente vai assistir com legendas em inglês Vamos lá Gostaria que você comentasse aí De 0 a 10 o quanto que você consegue entender Dessa cena sem legendas Vamos lá Agora vamos assistir esta cena Com legendas em inglês Vamos lá É isso aí E agora Como de costume Vamos analisar frase por frase Palavra por palavra Vamos lá A primeira frase que nós temos do James B. Sullivan É o seguinte Preste atenção gente A frase dele é So So What now So What now So What now Significa Então What now É como se fosse E agora No inglês Nós não falamos And Now Que seria o literal né And now E agora Não Nós falamos What now Que seria no literal O que agora What now Só que esse What now Transmite aquela ideia de E agora hein O que a gente vai fazer So What now E agora Acabaram de ser expulsos da faculdade O que que eles vão fazer agora Aí Vem a pergunta do Sully So What now What now You know For the first time in my life I don't really have a plan E aí vem a resposta do Mike Wazowski Ele diz o seguinte Olha só You know You know Ao pé da letra Significa Você Sabe É claro Aqui é uma expressão É aquela famosa expressão Sabe Que você cita quando vai começar uma frase É muito utilizada essa expressão dentro do inglês Tanto americano, britânico É muito interessante porque Muita gente ao iniciar uma frase Começa dizendo You know You know I was tired yesterday You know I was tired E aí as pessoas contam coisas sobre a sua vida Ali de modo espontâneo Usando You know Acaba sendo até um vício You know Mas ao pé da letra Significa Você sabe Ou você conhece É claro que você vai adaptar apenas pra Sabe E aí o Mike Ele abre o coração For the first time in my life Repete junto comigo aí For the first time For the first time Você percebe que first Vai juntar com time Vai ficar You know For the first time in my life Olha só I don't really have a plan Eu vou voltar aqui pra gente ouvir de novo For the first time in my life You know For the first time in my life You know For the first time in my life Ele está dizendo o seguinte Sabe Pela primeira vez For the first time In my life Na minha vida E depois ele diz I don't really have a plan I don't really have a plan Pay attention I don't really have a plan I don't really have a plan Significa eu Não I don't Só que aí tem o really Ali em seguida Que significa realmente Então você vai traduzir pra eu realmente não Have a plan Tenho um plano Então a frase dele Simplesmente é Sabe Pela primeira vez na minha vida Eu realmente não tenho um plano I don't really have a plan You're the great Mike Wazowski You're the great Mike Wazowski O que ele está dizendo? Você é o grande Mike Wazowski You're the great Mike Wazowski E depois ele diz Olha só que interessante You'll come up with something Preste atenção You'll come up with something É claro que na hora que ele fala Fica tudo muito mais rápido Olha só Bom, antes de nós traduzirmos Essas duas frases Eu vou recapitular aqui as frases Que nós já analisamos até aqui Preste atenção Porque é muito importante Que você não só preze Pela tradução das palavras Mas principalmente também Pelos sons de cada uma Olha só So What now So What now Então E agora You know For the first time in my life You know For the first time in my life Sabe Pela primeira vez na minha vida I don't really have a plan I don't really have a plan Eu realmente não tenho um plano You're the great Mike Wazowski You're the great Mike Wazowski Esse you're É uma contração de you are Você é The great O grande Mike Wazowski É o nome dele, né? Ou seja Você é o grande Mike Wazowski E depois You'll come up with something Temos essa frase, né? Com um phrasal verb bem diferente Que é o come up with Quando você junta essas três palavras Come up with Você tem o phrasal verb Inventar Propor alguma coisa nova Sugerir algo novo Aparecer com alguma coisa nova É isso que ele tá dizendo Só que aqui no começo Você tem ali You Com LL Indicando que é You will Isso aqui é uma abreviação de You will Indicando o futuro Então automaticamente You'll come up with Significa você vai inventar E depois Something Significa algo Ou alguma coisa Ou seja Esse trecho completo You're the great Mike Wazowski You'll come up with something Você é o grande Mike Wazowski Você vai inventar alguma coisa Preste atenção Porque na hora que ele fala You'll come up With something Esse with Quase não aparece Ele literalmente fala You'll come up with something Olha só You'll come up with something Preste atenção No jeito que ele fala, gente Realmente o with Ele não aparece na fala dele You're the great Mike Wazowski You'll come up with something Ó You'll come up with something You'll come up with something Então fica só What What something You'll come up with something Bem diferente, né? Mas Faz parte A importância de conhecermos Este phrasal verb É isso Quando você Entende que Come up with É o ato de inventar Propor-se o direito Alguma coisa nova Aqui fica muito mais claro De você entender Que realmente Ele está dizendo isso E aí vamos para a sequência Olha só I think it's time I leave the greatness To other monsters E aí vem essa frase Do Mike Wazowski Olha só I think it's time I leave The greatness To other monsters I think Eu acho Eu penso No sentido de opinião Eu acho It's time É hora I leave Eu Deixo Ou eu saio Nesse caso É o ato de deixar Vale lembrar o seguinte Quando você utiliza o termo Live Desse jeito aí Você se refere a Sair de algum lugar Ou deixar algum lugar Você pode até utilizar Esse verbo Para Se despedir de pessoas Não No caso de dizer Tchau Não é isso, tá? Mas por exemplo Vamos supor que você quer Você quer dizer Que você deixou ela Você a deixou Você pode dizer I left her Tá, mas você está falando Left Left não é live Left é o passado Do verbo live Tá? Só para você entender Então quando eu falo I leave you É eu deixo você É no sentido De deixar alguma coisa De sair daquele espaço Daquela posição Sair da companhia Daquela pessoa Por isso que é importante Você entender A profundidade de cada verbo Tá? Muita gente traduz Live Apenas para sair Ah, eu saio do trabalho I live Work At nine Às nove Só que não é apenas isso É importante entender Que live também Se refere ao ato De você deixar alguém Ou deixar Algum lugar Nesse caso Não é nem alguém E nem algum lugar Ele está falando Sobre deixar a grandeza Ó I think it's time Eu acho que é hora I live E aí você não vai traduzir Para eu deixo Você vai traduzir Para de deixar Eu acho que é hora De eu deixar Ou apenas de deixar Para ficar melhor The greatness A grandeza To other monsters Para outros monstros Eu acho muito interessante Porque o termo other Significa outro Mas também significa outros E não tem S Você não fala Others monsters Você fala só Other monsters Então essa frase completa I think it's time I leave the greatness To other monsters Vamos escutar novamente I think it's time I leave the greatness To other monsters I think it's time I leave the greatness To other monsters I think it's time I'm ok, just been ok. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar algo do tipo, eu tô ok, só estando ok. Ao pé da letra seria isso. Mas aí eu te pergunto, como é que você traduz ok para o português? Muita gente pensa que o ok é apenas uma confirmação positiva. Tipo assim, alguém te pede alguma coisa e você fala ok, confirmado. O ok, entenda uma coisa, ok dentro do inglês não é apenas uma confirmação positiva. Não é. Por muitos nativos, você vai perceber eles utilizando ok para elogiar alguma coisa. Tipo assim, você vê uma coisa que você achou muito legal, a pessoa fala, uou, it's ok, é maneiro, é legal, é um tipo de elogio, é um adjetivo. Eu me lembro que uma vez eu estava em um grupo de WhatsApp com vários nativos, e aí alguém mandou uma imagem, uma paisagem de um lugar muito bonito. E aí, eu não sei se vocês já viram aquele negócio no WhatsApp, do tipo assim, alguém manda bom dia e todo mundo manda bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Foi mais ou menos assim, a pessoa mandou a imagem, uma paisagem, algum nativo mandou, e aí as pessoas começaram a elogiar. E aí, quando começa a elogiar, é tipo esse bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo mandando a mesma coisa, né? As pessoas começaram a comentar, ok, 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 it's ok, wow, it's ok. Eu falei assim, como assim? Não é nenhum pedido, não é nenhuma pergunta para exigir uma resposta do tipo, ok, confirmado. Por quê? Porque aqui na nossa língua portuguesa, a gente usa a expressão ok para confirmar. Se você digitar ok lá no WhatsApp, por exemplo, vai aparecer aquele emoji do confirmado, check, né? Por quê? Porque a gente já está tão acostumado com isso, que ok é apenas uma confirmação positiva, porque você jamais utilizaria isso aqui para elogiar alguma coisa. Aqui nessa frase, como é que a gente poderia adaptar? É como se fosse assim, eu estou legal só estando legal. Algo do tipo. Ou, por exemplo, né? Na versão em português desse filme, se eu não me engano, ele diz algo do tipo assim, eu estou bem por ser normal. Eu estou bem só sendo eu mesmo. Seria algo nesse sentido. Por isso que eu falo que o sentido é muito mais poderoso do que você traduzir de modo literal. Então, você jamais vai ver numa legenda traduzida ao pé da letra lá, eu estou ok só sendo ok. Esquece, né? Então, é importante entender que aqui ele está dizendo assim, eu estou legal só, né? Estando legal. Eu estou bem só estando bem. Poderia ser assim. Aqui você pode adaptar da forma que você achar melhor. Eu traduziria para eu estou bem por ser normal. Eu estou bem só, ficando aqui de boas. Poderia ser algo desse sentido. Então, I'm ok, just been ok. Uma coisa que é importante você entender aqui é o seguinte. Ok, é sempre ou, que é a letra o. E que, que é a letra k. Ok. Você não fala ok, ok, igual no português, tá? Então, não é I'm ok, não. I'm ok, I'm ok. E aí, como você viu, I'm vai juntar com ok. E ficar, I'm ok, just been ok. Eu gostaria que vocês comentassem aí como que vocês traduziriam esta frase. Comenta aí qual modo que você acha melhor. Lembre-se, não tem o jeito certo, tá? Quando se trata de tradução, tá? Tradução, modo associativo, não tem o jeito certo. Tem gente que fica assim, ah, o jeito certo é esse. Não, não existe jeito certo. Existe o caminho que vai, talvez, chegar mais próximo possível do sentido que a pessoa quis transmitir. Mas não tem o certo, ou tem o errado, claro, né? O jeito errado de você traduzir tem. Mas não existe, assim, o exato. Não, esse aqui é o único jeito certo. Não, você pode adaptar pra vários caminhos que cheguem perto do sentido que ele quis transmitir. Que ele tá bem só ficando ali de boas, né? Sendo ele mesmo. É isso que ele tá transmitindo. Então, aqui foi praticamente a última frase da cena, né? É isso aí. Agora vamos recapitular aqui frase por frase rapidão e vamos assistir essa cena sem legendas pra ver se agora deu pra fixar tudo, né? Sabe, pela primeira vez na minha vida Eu realmente não tenho um plano Você é o grande Mike Wazowski Você é o grande Mike Wazowski? Você é o grande Mike Wazowski Você vai inventar alguma coisa Eu acho que é hora de deixar a grandeza pra outros monstros Eu tô bem sendo eu mesmo E é isso aí, people Agora pra gente fechar essa aula aqui Se você ainda não deixou o seu like Ainda não se inscreveu Não clicou no botão de ativar a notificação A hora é agora Vamos finalizar essa aula Assistindo mais uma vez essa cena sem legendas Confira se agora será um pouco mais fácil do que no início dessa aula Vamos lá E é isso aí Se esse vídeo te ajudou Não saia daqui sem deixar o seu like Sem comentar o que você achou E ó, eu tenho um recado muito importante Pra você que está dando os seus primeiros passos no inglês Quer aprender as primeiras estruturas Quer aprender de modo gradativo Quer realmente progredir numa jornada Que vai te conduzir em direção à fluência Se liga só Por acaso você está começando no inglês Talvez dando os seus primeiros passos Buscando saber por onde começar O que aprender primeiro Ou talvez já faz muito tempo Que você estudou inglês E você se sente hoje Enferrujado na língua Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada Eu desenvolvi um pequeno curso Chamado Basic Level Um curso de apenas 60 aulas Pra você dominar o nível básico do inglês Em apenas um mês Você vai dominar presente, passado, futuro Como criar perguntas Como criar respostas Como se comunicar Com as estruturas bases do inglês As estruturas essenciais O necessário pra você ter um bom nível de comunicação E além disso você vai ter suporte diretamente comigo O valor do curso é apenas 97 reais Isso mesmo 97 reais Não é mensalidade Você não paga esse valor todos os meses Não Você vai pagar esse valor uma única vez 97 reais E assim você vai ter acesso ao curso Para sempre Acesso vitalício Incluindo as futuras atualizações Esse valor, essa oferta É por tempo limitado Portanto clique aqui no link na descrição desse vídeo Teachermurilo.com Barra Basic Level E cai pra dentro da jornada de aprendizado Onde você vai aprender as estruturas bases Essenciais da língua inglesa Eu te espero lá E é isso aí, people Você que tem interesse em vir estudar comigo Fazer parte do meu grupo exclusivo Do Basic Level Sair do zero Começar a estudar inglês de modo gradativo Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada Clique no link aqui na descrição desse vídeo Teachermurilo.com Barra Basic Level E bora estudar comigo Então...